Olá, boa noite. Eu sou o Roberto Camargo e já estou de volta com o Governo Agora. Sabe quando você procura um site na internet e o que aparece na tela é aquela mensagem de erro 404? Então, geralmente acontece quando a página já foi retirada do ar, né? Este código foi o nome dado à operação de combate à pirataria na internet, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 12 estados. Só hoje, mais de 130 sites e 100 aplicativos que oferecem filmes e séries de forma pirata foram retirados do ar. A famosa gatonete acabou se tornando um hábito de muitos brasileiros. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 20 milhões de lares brasileiros têm hoje acesso a esse tipo de serviço pirata. Por isso, o governo fechou o cerco contra essa prática e deflagrou nesta sexta-feira a Operação 404 para combater crimes contra a propriedade intelectual, que prevê penas de dois a quatro anos de prisão para quem fornecer esse tipo de serviço. Foram cumpridos 30 mandatos de busca e apreensão em 12 estados da federação e os estados solicitaram a derrubada de 210 sites e 100 aplicativos de conteúdo, de streaming ilegal de conteúdo. Além de danos aos consumidores que podem ter seus dados roubados, essa prática ilícita gera um prejuízo de nove bilhões de reais por ano à economia do país. É crime e, segundo, tem que ter alguns cuidados e ter cuidado com o barato de secar. A estimativa de possibilidade de perda de 150 mil postos de trabalho nas indústrias de TV por assinatura, fora perda de receita para as empresas. Essa operação é o ápice desse um ano e meio de trabalho em que a fiscalização vem se dedicando ao combate à pirataria e fruto principalmente da integração de esforços entre todos os envolvidos. Começou hoje o período de vacinação contra a febre afitosa para bovinos e bubalinos na maior parte do país. Os estados de Santa Catarina e Paraná estão liberados da vacinação contra a doença. Devem ser imunizados animais com idade de até 24 meses. Mas os estados do Acre, Amapá e Espírito Santo precisam vacinar o rebanho de todas as idades conforme o calendário nacional de vacinação contra a afitosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós vamos ficando por aqui e desejamos uma boa prova para quem vai fazer o Enem neste domingo. Lembre-se de todas as dicas que a gente deu aqui no governo agora, especialmente de evitar qualquer alarme de celular ou equipamento eletrônico que possa disparar na hora da prova. Isso pode causar a eliminação do candidato. Mais informações nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau. 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 Tchau.